Cursos de capacitação e qualificação, e o melhor, cursos gratuitos. Que beleza, hein? O Israel Espíndola, ele traz as informações direto do Senac. O que muitos sabem é que a Costa Leste está vivendo um bom momento na geração de empregos com as indústrias que estão chegando, com a reativação da UFN3. O que poucos sabem é que o comércio também acaba absorvendo este bom momento e contratando. Então, diante deste cenário, que o Senac oferece o programa Senac de gratuidade. São cursos gratuitos. E é sobre este assunto que eu vou conversar com o gerente do Senac, aqui de Três Lagos, Ivan Muge. Antes de revelar quais cursos são, vamos explicar para a população esse bom momento. Vindo indústrias e acaba aquecendo também o comércio. Pois é, como você disse, com a vinda das grandes indústrias, como a gente tem as maiores celosas hoje aqui, tem uma brinda em Ribas e o Par também, que a gente também está atendendo. A procura de pessoa mais qualificada, capacitada é cada vez maior. As outras empresas que vêm atender essas indústrias também precisam de um monte de obra qualificada. O Senac, com mais de 74 anos de experiência, vem trazendo a qualificação. Em alguns casos, a gente tem turmas que a gente abre em agenda, que a gente tem a estratégia para poder fechar a turma também, utilizando o nosso programa Senac de gratuidade, que é o PSG. E outros cursos que a gente tem uma programação para estar trazendo nos próximos meses. Não tenho relação aqui pronta ainda, mas a gente já tem a previsão de uma turma para iniciar agora. Que, inclusive, é aquele tipo de curso que a gente chama de geração de renda. A pessoa, depois de formada, dois meses de curso, ela já consegue oferecer renda trabalhando como MEI ou como autônomo, fazendo atendimento em loco na sua residência, da forma que ela achar melhor. É claro que o Senac tem essas frentes, essa escola, e também acaba oferecendo a curso de qualificação e capacitação para que as pessoas possam também trabalhar nessas indústrias. Com certeza, com certeza. A gente tem previsão agora de abertura de mais três turmas de técnicos de enfermagem para rodar mais um técnico de floresta, que vai ser no Vespertino. A gente tem uma turma rodando no período noturno, a gente vai abrir uma turma no Vespertino. Essa provavelmente deve existir algumas vagas que devem ser gratuitas, mas é mais para o final da captação. E outros cursos que a gente tem planejado. Muito pensando nesse novo momento. Com a pandemia, que a gente já tinha passado, mas despertou uma necessidade de uso de tecnologia. Então a gente está trazendo alguns cursos também, futuramente de lógica de Scrum, da liderança ágil, para trazer esse conhecimento. E a gente quer realmente trabalhar com o pessoal que não tem condições financeiras de repente pagar uns cursos. O Senac vai trazer esses cursos mais para frente, a partir do mês de setembro e em diante. Mas agora, para esse mês, a gente já tem um curso programado para iniciar, que é o manicure e pedicure. Então as pessoas que têm a vocação, que gostam, e de repente querem se especializar, se tornar um profissional realmente capacitado, venham procurar a gente no nosso site. Tem o endereço, cursos gratuitos, manicure e pedicure. Começa dia 20, 22 de setembro agora. Então faz o curso, depois que fez o curso, ele pode já começar a atuar. Ou em casa, ou atendendo os clientes. E pode também abrir o seu MEI. Aí procura o Sebrae para isso. Mas ela já consegue oferir renda com o conhecimento que ela adquiriu e coloca em prática. Agora, Ivan, o Senac tem essa preocupação de estar conversando com o Sebrae, com a Casa do Trabalhador e até mesmo com as indústrias. Ou seja, o aluno vem para o Senac e já sabe que aquilo já consegue ter essa interlocução com esses polos? Nós iniciamos agora, no mês passado, a Rede de Talento Senac. Então todo aluno que faz o curso com a carga horária acima de 20 horas, ele tem a condição de se cadastrar nesse ambiente virtual nosso, coloca lá o seu currículo. As empresas já estão inserindo, por exemplo, a gente já tem demanda hoje para o açougueiro, registrado no nosso ar de atendimento. Eu não tenho como oferecer porque eu não tenho cozinha pedagógica, mas a gente está trabalhando agora com a Casa do Trabalhador. Então, através da Fontrab, uma parceria que a gente fechou, uma proposta corporativa, as demandas que tem de mão de obra para a Casa do Trabalhador, que eles não conseguem achar a gente com facilidade, estão vindo para a gente. A gente está oferecendo o curso e se qualificando. O governo está bancando para poder qualificar essas pessoas. Qualificadas com essa necessidade de mão de obra já registrada na Casa do Trabalhador, ele faz o encaminhamento. Além de lá, eu também posso fazer o encaminhamento para a nossa Rede de Talentos aqui. Então, são vários cursos que a gente está trabalhando. Agora tem uma leva, acho que mais de oito cursos que estão pedindo. Inclusive, o de açougueiro faz parte deles. A gente fez um de técnicas de corda de carne na assistência social recentemente. Então, outros cursos vão chegando. Se a pessoa, de repente, tem interesse em alguma capacitação, pode procurar a gente para a gente poder colocar na nossa visão, uma programação futura, pode procurar a Casa do Trabalhador. De repente, ele pode fazer a solicitação, a Fundrabe aprova, e a gente opera esse curso aqui em 3 de agosto. Ou seja, a palavra hoje é qualificação e capacitação. Qualificação e capacitação, com certeza. Acho que a todo momento, né, Israel? As pessoas precisam estar qualificadas para poder merecer as melhores vagas, os melhores salários. E isso é contínuo. E não é só se formar. Tem que procurar vários outros cursos para estar se precisando, porque a coisa já está muito rápida. O que você sabe hoje, amanhã, já é passado. Então, você tem que estar atento ao mercado. O sinal é que tem essa preocupação. Então, as nossas pessoas estão acompanhando o mercado de trabalho. A gente trabalha com nova tecnologia. Temos impressora 3D, óculos de realidade virtual, para trazer a tecnologia também. Então, no formato de trabalho do que era antigamente, não serve mais. Hoje, eu preciso pensar novas soluções para ter novos resultados. E a nossa unidade, a nossa equipe está preparada para isso. Agora, vamos falar desses cursos gratuitos. É realmente para atender essa demanda? Com certeza. Também, né? Como tem várias pessoas que querem estar prontas para o mercado, e às vezes não tem a capacitação, a gente tem esse programa para a gente poder ajudar as pessoas a se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente vai capacitar essas pessoas, profissionalizá-las, e depois a gente quer fazer esse encaminhamento. Com a parceria com a Fundrabe, a Casa do Salvador já está fazendo esses encaminhamentos. A gente também tem esse canal, que é o Ambiente Virtual Rede de Talento Senac, que a gente faz encaminhamento. As empresas que quiseram também, podem cadastrar as suas demandas nessa rede, e a gente faz encaminhamento. Eu posso ter os alunos já formados, ou em preparação para poder fazer parte do processo. Você já falou do curso de manicure e pedicure, mas outros cursos gratuitos já estão sendo planejados para o Senac? Estamos pensando já, fazendo a formulação para o próximo mês. Acho que depois a gente podia fazer um outro momento, que eu tenho essas relações para poder passar. E, além disso, tem várias outras sumas que a gente tem aberto aqui para poder estar oferecendo nos próximos meses, até o final do ano. A gente já abriu o que é a parte comercial, agora a gente está pensando em estratégia, para que não tenha concorrência uma coisa com a outra, e olhando para as demandas. Hoje, o que a gente tem, na verdade, é o manicure e pedicure. Tivemos, recentemente, o técnico de enfermagem, que está lá no edital ainda, mas a turma já está formada. Futuramente, a gente deve ter mais vagas também do técnico de enfermagem pelo edital. Só peço que acompanhe o nosso site. Tá certo, Ivan. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, o SENAC sempre oferecendo cursos gratuitos de técnico de enfermagem, já fechou. O pessoal já está, inclusive, já formando. Manicure e pedicure ainda está aberto. E vale lembrar também que aqui no SENAC já ofertou também esse curso de técnico florestal. Ou seja, fique atento ao site do SENAC para novas oportunidades de qualificação, claro, capacitação. Volto aos estúdios. Obrigado.